Hoje o sol vai se esconder Essa melodia vai te enfeitiçar Vou entrar na dança, pode acreditar Me deixar levar na magia do luar Hoje a luna, a lua vai te iluminar Essa energia vai te dominar Por mais que o sol exista A lua, a lua, a lua, a lua, a lua vai te iluminar Essa energia vai te dominar E todo mundo assiste A beleza desse equipe ser Hoje o sol vai se esconder Hoje só a lua vai aparecer Vai brilhar, mas pode esconder o dia Vai roubar a cena Esse brilho contagia Hoje o sol vai se afastar Essa melodia vai te enfeitiçar Vou entrar na dança, pode acreditar Me deixar levar na magia do luar Hoje a luz da lua vai te iluminar Essa energia vai te dominar Por mais que o sol exista A lua só vem brilhar Hoje a luz da lua vai te iluminar Essa energia vai te dominar E todo mundo assiste A beleza desse equipe ser E o sol exista Amém